Música 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 O tempo passa, eu fui apaixonar, paz e paz, quando eu não recebi, o brilho com a voz, minha paz, só a expressão, paz e amor, 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 meu filho canta O tempo passa, eu estou, eu estou, eu preciso de você, eu me perguntei, eu vou, eu o tempo não me deixo nascer, não cuja mais de mim, eu preciso de você, E o teu corpo E nada não me deixe, eu não sei Não há coisas mais de mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mas ele curtiu Não faz o mal legal Estão? Uh, ah, 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 ah Ah, 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 ah De fazer para o Rio de Janeiro Está perdendo o muro do Oh, uma chegada Não há meu Deus Eu sou, eu tenho que virar, terminar qualquer preço do teu amor. O tempo foi passando, eu fiz minha paixão pé, por mais e mais, o que eu não consegui, o que eu amasse, o que eu faz, mas eu não sei, fazendo amor por amor, e o que eu não estou, agora estou sem o sonho, e estou, preciso sentir você, bem que eu ouvi, e não me deixo, não sei, não vejo mais de mim, e não me deixo, não me deixo, não sei, não vejo mais de mim, e não me deixo, 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 não me E você não se chama de YouTube, você pode fazer mais três versões do ano do jogo? Vamos preparar, hein? Vai reporrer todos os que não me agarrem, Carol. Oi, Zicão. Olha pra você Corações magoados É dor pra ver Cavalo impressionado Agora somos você E quem vai defender Acabar esse amor E fazer conta Que eu não me errou E nada acabou Passar o amor que eu fiz Passar o amor Que já passou E me ajudou pra te exaltar Passou a sorte de pedir Pra tudo que as alquim são E os mal é resolvido Returados a machucar E o Senhor eu fui ao perigo 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 Passar o meu corpo eu não perdi Prazer de curtir Prazer de curtir Prazer de curtir Prazer de curtir Olha prazer E o Senhor eu fui ao perigo E o Senhor eu fui ao perigo E o Senhor eu fui ao perigo Música 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 Música